Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, viemos aqui para gravar mais uma história do mundo gringo. Gente, eu li essa história dela, ai, fiquei nervosa. Vocês vão ver o que aconteceu com ela. Nossa, sério, fiquei nervosa real quando eu li a história dela. Ninguém merece passar por isso. Mas vamos lá, se você também quer mandar a sua história para a gente, daniresponde, arroba hotmail.co.uk Oi Dani, é uma honra poder escrever para o seu canal e você ler a minha história. O e-mail está longo, peço desculpas, a gente adora e-mails longos, tá bom? Vamos lá, ela tem 36 anos, eu vou chamar ela de Tatiana. Ela é de Brasília. Vamos lá. Dani, vou focar apenas na história do meu relacionamento. Em 2015, surgiu uma vontade muito grande de sair do Brasil. Eu tenho algumas amigas que moram nos Estados Unidos e se deram muito bem. Meu irmão mais novo saiu do Brasil e vive na Austrália. E também vive muito bem, apesar de trabalhar muito. Então, pensei que eu queria isso para mim também. Aqui no Brasil, todas nós sabemos a dificuldade que é conseguir as coisas. E fora a violência e tudo mais que o nosso país passa, né? Hoje eu tenho um filho que está com 20 anos. Nossa, ela foi mãe novinha. Então, penso muito no futuro dele. Resolvi ir para a América. Em 2016, entrei em contato com minhas amigas que me apoiaram. Mas também falaram da realidade do que é morar como imigrante. E muitas delas falaram que isso seria uma furada. Mas mesmo assim, eu estava decidida. Então, baixei alguns aplicativos no celular para aprimorar meu inglês. E um desses aplicativos era para eu conhecer estrangeiros. Mas que no caso, eu estava interessada mesmo em praticar o idioma. Dani, nunca pensei em conhecer um gringo. Ou, ao menos, me casar com um. Mas estava eu lá fazendo amizades e praticando inglês. Conheci vários gringos. Nada demais. Um certo dia, dei like numa foto de um cara. Like é dar um joinha, né, gente? Onde só aparecia a barba dele. Então, começamos a conversar. Nada demais, assim como os outros. Fomos conversando, dia após dia. E ele me disse que era casado, mas que estava se separando. Porque não amava mais a mulher dele. Um dia, resolvemos falar pelo Skype. Então, aquela conversa no Skype mudou nossos sentimentos. O cara era um gato. Tinha tudo que eu gostava num homem. 42 anos, alto, bonito. Pouco mês de conversa. Ele disse que era para eu ir para a cidade dele. Para a Califórnia. Que ele iria me ajudar em tudo. A princípio, meus planos eram ir para a casa de uma amiga em Nova York. Mas, acabei cedendo o pedido dele. Fui tentar tirar um visto de turista. Que, inclusive, ele que pagou. Mas, meu visto foi negado. Dani, meu mundo caiu naquele dia. Eu fiquei arrasada. Chorei muito. Pois, naquela altura, eu já estava apaixonada. Então, ele sugeriu para eu tentar de novo. E pagou novamente. E, mais uma vez, eu tive meu visto negado. Pela terceira vez, ele disse para eu tentar. Ele pagou novamente. E, mais uma vez, meu visto foi negado. Gente, o visto você pode tentar quantas vezes você quiser. Desde que você pague, tá? Ficamos arrasados. Então, eu disse para ele. Para ele, ele vira ao Brasil. Mas, ele também teria que tirar um visto para vir ao Brasil. E iria demorar um pouco. E nós já estávamos loucos para se ver. Né? Então, eles decidiram, gente. Ir se ver no México. Pois, nenhum dos dois iriam precisar de visto. Dani, eu nunca tinha viajado para outro país. E lá estava eu, seis meses depois de ter conhecido ele. Indo me encontrar com um cara que eu nunca tinha visto pessoalmente em outro país. Hoje, eu vejo a loucura que eu fiz. Cheguei no aeroporto da cidade de El México em agosto de 2016. Entrei numa fila enorme da imigração. Nisso, ele já estava lá me esperando. Porque o voo dele chegou antes do meu. Após toda aquela fila, finalmente, eu saí da porta do aeroporto. Olhei para o lado e nada. Olhei para o outro e não vi o homem. Por um minuto, pensei. Meu Deus, ele não veio. Mas, aí, eu ouvi uma voz de longe chamando. Baby! E era ele. Menina, corri, pulei nos braços dele. Parecia cena de filme. Pessoal do aeroporto, tudo olhando, espantado. Tamanha nossa felicidade. Ali mesmo, nos beijamos como loucos. Enfim, para resumir, nossa viagem foi maravilhosa. Dane, a viagem foi perfeita. E até o inglês meu, que não era muito lá bom para um iniciante, eu desenvolvi bastante. Ficamos uma semana lá e depois, na hora de voltarmos para a realidade, foi muito doído. Choramos horas no aeroporto. Ele chorava muito e eu também. Foi bem dolorido, sabe? Após eu voltar para o Brasil, soube sobre o visto de noiva, através do programa de TV 90 dias para casar. E sugeri a ele que fizéssemos. Ele topou. Só tinha um problema. Ele ainda não tinha se divorciado da ex-mulher. Apenas se separado. Então, ele correu para a entrada no divórcio, que demoraria seis semanas. Isso me frustrou. Em 2017, em abril, ele veio ao Brasil para fazermos a papelada do visto e para conhecer minha família. Foi maravilhoso. Ele conheceu meus irmãos, meu filho. Se deu bem com todos. Daqui de Brasília, fomos para o Rio de Janeiro. Ele amou tudo. Quando voltamos, ele me pediu um casamento de joelhos com um anel maravilhoso e eu aceitei. Então, toda a nossa papelada para o K1, que é o visto de noiva, estava pronta. E ele levou todos os documentos que eu havia preparado apenas para anexar o decreto do divórcio. Então, fomos levando e, quando faltavam alguns meses para sair esse bendito divórcio, a ex-mulher dele fez uma petição para pedir mais dinheiro de pensão e aí o andamento parou. O divórcio parou. A cada dia, a gente ficava mais frustrado e nada do divórcio sair. Eu percebi que ele estava a cada dia mais estranho comigo e mais irritado. Pensamos muitas vezes em terminar, mas acabamos sempre indo adiante. Um certo dia, em julho de 2017, ele me disse Estou indo passar um final de semana em Los Angeles com meus amigos. De lá, ele me enviava fotos dos lugares, como sempre. Na manhã do domingo, eu enviai uma foto minha e disse bom dia. Recebi de volta duas fotos dele com mulheres. Dani, você pode imaginar como eu fiquei, né? Gente, ela estava lá esperando o visto de noiva, né? E o homem mandando foto com mulher para ela. Um buraco no chão se abriu. Eu não podia acreditar, eu confiava nele, mais que tudo. Porque ele sempre demonstrou um grande amor por mim. Logo em seguida, tentei ligar para ele e ele não me atendeu. Horas depois, ele me ligou e disse Acabou, acabou. Eu tenho uma nova namorada. Gente, naquela hora eu quase morri. No dia seguinte, eu enviei um e-mail para ele perguntando por que daquilo tudo. Ele me respondeu que estava muito confuso, que tinha conhecido uma pessoa. Eu briguei, xinguei e disse para ele nunca mais entrar em contato comigo. Então, eu acho que ele se arrependeu e pediu perdão. Dizendo que aquela mulher não era nada, que ele estava bêbado. Eu burra acreditei. Nessa semana, ele me ligou chorando, implorando perdão. Até mensagem para o meu filho, ele enviou pedindo perdão. Passados 15 dias, quando tudo ia bem, esta mulher entrou em contato comigo e me enviou várias fotos dos dois juntos. Inclusive, na cama. Ela me disse que estava com ele há 4 meses e que ele já havia feito até um pedido de casamento para ela. Eu mostrei também a ela nossas fotos. E a foto que ele me pediu em casamento no Brasil. Eu disse a ela que eu morava no Brasil e que nós tínhamos um relacionamento de um ano e meio, mas que já que era assim, ela podia ficar com ele. Então, eu enviei no WhatsApp dele as fotos que ela me mandou e ele simplesmente desapareceu sem responder nada. Tipo, medo, né? Froxo. Ele simplesmente, gente, sumiu. Me bloqueou, me excluiu de todas as redes sociais. Dani, morri pela segunda vez. Me senti a mulher mais burra do universo. Mas, Dani, foi aí que minha vida mudou. Quando eu estava devastada por aquela dor, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu ficava horas no chão da minha sala chorando, orando e pedindo a Deus para me curar daquela dor e que desse a ele o arrependimento. Não queria que ele se arrependesse por mim, mas eu queria que ele se arrependesse para nunca mais fazer isso com outra pessoa. Os meses passaram, fui me reerguendo, consegui um novo emprego, mudei de igreja, fiz novos amigos e tive um encontro com Jesus. Soube através de uma amiga que ele se casou com aquela mulher um mês após, gente. Se tudo acontecer, ele se casou com a mulher um mês após ter pego a carta do divórcio. Eles fizeram tatuagens iguais, colocaram fotos de tudo o que faziam no Facebook para todos verem como eles estavam felizes. Eu fiquei chocada. Nessa época, eu tinha fechado meu Facebook para não ver essas coisas. Eu estava em paz e feliz em apenas cinco meses. Dani, foi aí que o inesperado aconteceu. Em dezembro, após seis meses de casado, uma amiga minha me disse que tinha algo grave para me contar. Eu disse a ela que se fosse sobre ele, ela nem queria saber. Ela insistiu e disse A mulher que ele se casou morreu. Oi? Como assim? Dani, fiquei louca com aquela notícia. Porque eu achei que a minha amiga estava querendo fazer algum tipo de piada. Perguntei a ela como ela soube e ela disse que viu no Facebook dele. Eu imediatamente entrei em contato com a minha amiga que mora nos Estados Unidos e pedi para ela checar a informação. E era verdade. A mulher faleceu três meses depois que eles se casaram após uma cirurgia plástica. Eu quis ver com meus olhos e reabri meu Facebook. Para minha surpresa, tinha várias mensagens dele para mim. Dani, a moça faleceu em novembro. Isso foi dia 1º de dezembro que ela ficou sabendo, tá? Fiquei durante uma semana orando a Deus para me mostrar se eu deveria respondê-lo ou não. Eu respondi. Falei que aquela seria a única chance que ele teria de falar comigo. Ele foi sucinto, pediu perdão pela covardia que fez comigo e pediu meu endereço para que pudesse enviar de volta minha papelada do visto K1. Porque ela, querendo ou não, mandou um monte de documento dela, né? Eu disse que não queria nada e ele me implorou para falar comigo no Skype. Eu aceitei. Ele estava horroroso, gordo, bêbado, um trapo. Eu fiquei até com dó. Então, ele começou a novamente se aproximar de mim. Diz que queria fazer o processo do meu visto porque ainda me amava. Eu, burra, me deixei levar pelos fatos. Eu achei que com a morte da ex-mulher, ele tivesse aprendido uma lição. Ele sugeriu, então, que nos encontrássemos para resolver a papelada do visto de noiva e eu topei. Nos encontramos novamente no México. Ele pagou tudo porque dessa vez eu disse que eu não ia gastar um centavo do meu bolso. E assim estávamos nós em março de 2018 no México. Nos reencontramos no aeroporto daquele mesmo jeito da primeira vez como cena de cinema. Dani, passei dias muito bons. Parecia que nada tinha acontecido entre nós. A prima dele e um primo foram até o México me conhecer também. Foram dias muito desagradáveis e felizes. Voltei para o Brasil, ele voltou para os Estados Unidos e assim que ele chegou lá, ele enviou o processo novamente para o meu visto de noiva. Logo recebemos a resposta e ficamos muito animados. Os meses foram passando, íamos nos falando, ele me ligava de três a quatro vezes por dia. Não, eles receberam o papel, né? Não era a resposta ainda. Seis meses depois do processo, que ele já tinha dado a entrada no processo, ficávamos cada vez mais ansiosos para saber se teríamos sido aprovados. Então, ele começou a reclamar de falta de dinheiro, que as vendas no trabalho não iam bem, que sempre ele estava irritado. Me lembrei então do passado e comecei a ficar insegura e desconfiada. Isso acabou gerando muitas brigas, mas íamos seguindo. No dia 13 de novembro, recebemos então nossa tão esperada resposta. Meu visto de noiva tinha sido aprovado. Ele me ligou no Skype, muito feliz, gritando Amor, fomos aprovados. Eu nem acreditava. Tudo que eu sonhei por quase dois anos estava acontecendo. Passando alguns dias, ele disse que ele não tinha pago a conta de celular, então ele estava sem internet. Só nos falaríamos quando ele estivesse no trabalho ou em casa. Eu já fiquei desconfiada, mas não disse nada. Um dia ele chegou em casa após o trabalho, me ligou como de costume e eu fui dormir. Aqui no Brasil já era meia-noite e na Califórnia seis da tarde. Mas logo depois eu acordei e vi uma mensagem no WhatsApp e essa mensagem não chegou para ele. Era como se ele não tivesse internet. Na hora eu pensei ele não está em casa. E simplesmente essa mensagem só foi chegar o telefone dele no outro dia à noite. Eu perguntei onde ele estava e ele respondeu grosseiramente que estava em casa. Eu sabia que era mentira. Então tivemos uma briga feia e ele me bloqueou em todas as redes sociais novamente. Um dia eu enviei um e-mail querendo saber por que ele fez aquilo tudo novamente e ele respondeu que ele estava falido morando dentro de uma caminhonete. Me pediu desculpas e disse que não tinha dinheiro para continuar nosso processo e que não poderia me dar uma vida decente. Dani, eu não acreditei. Porque ele recebe ajuda do governo por ser ex-soldado de guerra afastado. Ele tinha um salário como vendedor. Mas enfim, a verdade só Deus sabe. Fiquei triste, mas sabia que aquilo era um livramento. Achei melhor quebrar a cara aqui no Brasil mesmo do que ter ido para a Califórnia largado tudo. Enfim, isso tudo aconteceu entre novembro e agora, gente. A primeira semana de janeiro. O caso dela é recente, tá? Tudo muito recente. Depois quero voltar aqui para contar o meu final feliz. Creio em Deus que Deus tem algo melhor para mim. Um grande beijo. ela me deu o telefone dela. Depois eu vou adicionar ela no WhatsApp. Gente, não adianta, né? Vocês já viram. O cara fez a primeira vez com ela e fez novamente a mesma coisa com ela. Quando eu falo aqui, não adianta. Cara, essa pessoa não quer mudar. Ela não muda. Eu até entendo o lado dela que eu acho que ela pensou assim, nossa, o cara fez isso tudo comigo. E ele não vai fazer isso de novo, né? E ele fez, gente. Ele simplesmente bloqueou ela em todas as redes sociais novamente e desapareceu. Deixando ela, tipo, sabe? Como se... Se ela não fosse nada. Como se... Né? Como se ela também não estivesse lá esperando para... Né? Ela gostava dele. Estava esperando ir para a Califórnia se casar com ele. Cara, você imagina a cabeça dessa mulher. Sabe? Então, tem coisas, gente, na vida da gente que tem horas que a gente tem que parar. Sabe? Quando faz uma vez. É igual traição. É igual dar um tapa na sua cara. É igual, sabe? Esse tipo de marido que a gente fala. Não adianta. Você devia ter esperado um pouco mais. Eu acho assim... Né? Eu não tenho que achar nada, né? Mas o que eu acho assim é que você se precipitou um pouco porque ele já veio. A mulher mal morreu. Ele já estava lá te pedindo desculpa. Não, vamos voltar o nosso vício. Espera aí. Você casou com outra, me largou, né? No meio da pista. Vamos falar assim. Me largou na pista e agora ele simplesmente fez novamente com ela. Então, o título foi ela que colocou aqui, ó. Abandonada pela segunda vez com o K1 aprovado. Ela foi abandonada pelo noivo com o vício noivo aprovado. e ele agora fala que está morando numa camarote. Eu que falei pra ela que pode ser. Tem americanos aí que vivem em carro. Gente, não pensem vocês que é todo gringo que tem dinheiro, não. Tem muito gringo aí que se envolve com droga, com bebida, com não sei o quê. Na Amazon, esses dias, tinha um amigo nosso que a mulher dele botou ele pra fora de casa e ele estava morando dentro do carro dele. Ficou, acho que, três dias dentro do carro lá. Então, assim, que ele possa estar contando mentira pode até ser verdade, mas, porra, chega pra mulher e conversa. Simplesmente, que cara frouxo é esse? Vai lá, deleta ela, some e depois vem lá, aparece, ai, desculpa, tô fodido. Gente, fodida eu já fiquei várias vezes, muitas, talvez aí também, que me acompanham. Eu conheço várias histórias de mulheres aí que nem eu que tiveram que ir à luta mesmo, que também, sabe, ficaram sem nada. Mas nem por isso a gente tem que jogar nossas frustrações em cima dos outros ou brincar com a vida. pra mim isso é brincar com a vida de uma pessoa, brincar com os sonhos de uma pessoa, sabe? A menina tá lá no Brasil, ela acreditou nele, querendo ou não, ela acreditou nele, né? Então, assim, que cara safado, canalha. Minha filha, sai fora desse cara, deleta ele de tudo, que se seu final for feliz, que não seja com ele, porque esse cara não vai te fazer feliz, né? Porque a primeira loucura que dá nele, ele vai simplesmente, né, te botar descanteio novamente e vai, sabe, e vai, porque ele não tá interessado em você, ele não quer saber das pessoas, ele não quer saber dos sentimentos das pessoas. Uma pessoa dessa, ele não tá nem aí se você te ofendeu, se não te ofendeu, se, sabe, se, poxa, colocou seu filho, imagina, meus filhos, cara, apresenta pro Marcos, pega amor, pega carinho, e de repente o cara faz um negócio dele, não, 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 tá tudo errado. Olha, você teve um livramento mesmo disso, esquece esse visto, esquece essa porcaria desse negócio, porque, como diz você mesmo aí, é melhor você ficar aí no Brasil, sabe, se quiser vir pra fora, venha, sou a primeira a falar, vai, sabe, arregar suas manguinhas, corre atrás do que você quer, mas venha sozinha, sem depender de homem, principalmente um homem desse, né, que não tem nada pra te oferecer, e ainda brinca com a sua cara, não, mulheres, pelo amor de Deus, né, se você tem uma história pra contar pra gente, dane e responde, arroba hotmail.co.uk, tô esperando, hein, um beijo, e até o próximo, tchau.